Então pessoal, o vídeo de hoje vai ser esses biscoitos de abóbora com chocolate de gotinhas. Uma delícia! Vocês vão amar essa receita. Bem fácil e bem simples de fazer. Ela fica bem macia, olha, e muito gostosa. Então aqui são os ingredientes, meio copo de óleo, um copo de abóbora, abóbora, já em purê, um ovo, um copo de açúcar, uma colher de chá de cabal de nato de sódio, uma colher de chá de baunilha, uma colher de chá de leite e uma colher de canela e pó. E aqui duas colheres de fermento e dois copos de massa de trigo e dois copos de chocolate em gotinhas. Então agora com a ajuda das criançadas, que eles estavam super animados de ajudar nesses biscoitos de abóbora, estamos colocando o purê de abóbora e aí vamos adicionar o açúcar, o ovo e o óleo e misturar todos esses ingredientes. E aí vocês vão estar ouvindo as crianças dizendo, uma das crianças dizendo Eca, Eca, estou quebrando um ovo! Então aqui ainda, adicionando os restantes dos ingredientes, como já misturamos toda a primeira parte, colocando a canela em pó, a baunilha e o leite e a massa, os dois copos de massa de trigo. E agora vamos adicionar os dois copos de chocolate em gotinhas. E agora já misturamos todos os ingredientes e vamos colocar o carbono de nato de sódio e as duas colheres de fermento e misturar novamente. E agora a gente vai deixar descansar por 15 minutinhos, 15 a 20 minutos descansar essa massa. E aí terminamos os biscoitos e agora eles estão preparados para ir ao forno na temperatura de 180 graus por 20 minutinhos. O que você está fazendo? Comendo os meus biscoitos? Olha o comilhão da estrela! Amor, é gostoso? É gostoso? Então pessoal, espero que vocês gostaram desse vídeo e se vocês gostaram, deixa aí o seu gostei e se inscreva no canal. Até mais!